Olá pessoal, meus amados e muito queridos, sejam todos muito bem-vindos nesse canal, eu sou Iranica Bordões, um prazer imenso ter vocês aqui, vocês que já se inscreveram e estão aí comigo, que Deus abençoe a todos e aqueles que ainda não se inscreveram no canal, se inscreva no canal, sejam bem-vindos também e mais uma vez eu vou gravar um hino aqui para a honra e glória do nosso Deus, para a alegria da nossa alma, um grande prazer imenso de ter vocês aqui, para a minha alegria, Deus abençoe a todos os que já se inscreveram nesse canal, glória a Deus, estou feliz, contente que Deus abençoe a todos vocês com as bênçãos do céu e sem mais, ative o sininho também das notificações aí para vocês receberem os vídeos que a irmã Irani postar nesse canal, para nós juntos nos alegrarmos grandemente na presença de Deus, tá bom? Deus abençoe a todos, sem mais, vamos ao vídeo! Deus abençoe a todos vocês! O Santo pedido ao Reino da Pentecostal. Amém. 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 Amém.